Música Um motociclista morreu em um acidente de trânsito no bairro Parque das Laranjeiras, na zona centro-sul de Manaus. Isso depois que ele perdeu o controle do veículo e colidiu com um micro-ônibus. Uma segunda pessoa que vinha na garupa ficou gravemente ferida. No local, os papelões manchados de sangue mostram a violência do acidente ocorrido no final da tarde desta sexta-feira, na rua Barão de Indaiá, no Parque das Laranjeiras, zona centro-sul da capital. Segundo testemunhas, a dupla na moto trafegava no sentido bairro da avenida, no sentido contrário, o micro-ônibus. O acidente aconteceu nesta curva, quando os dois homens perderam o controle do veículo e bateram de frente com o coletivo. O rapaz que morreu foi identificado como Luan Chagas Silva, de 19 anos. No acidente, o amigo dele, Salomão da Silva Lopes, de 35, também ficou gravemente ferido. Ele foi levado inconsciente pelo SAMU ao hospital. A motorista do micro-ônibus era uma mulher de 41 anos. Ela prestou depoimento nesta delegacia e foi liberada. E atenção, amanhã o trânsito vai sofrer alterações na avenida Pedro Teixeira, nas proximidades do Sambódromo, por causa da festa de Pentecostes. A gente vai para lá agora, falar ao vivo com a repórter Gabriela Moreno. Gabriela, a partir de que horas é que vão acontecer essas intervenções? Boa noite. Olá, Alex. Boa noite para você. Boa noite para você de casa. Olha só, a concentração dos meses para a festa de Pentecostes, aqui no Sambódromo de Manaus, vai ser a partir das duas horas da tarde. Mas as interdições vão ser a partir das oito horas da manhã, desde o domingo, em todo esse trecho aqui da avenida Pedro Teixeira, até ali a avenida Alameda do Samba. A Alameda do Samba vai estar exclusiva para estacionamento dos ônibus, e esse trecho aqui vai estar totalmente liberado aí para os fiéis. Somente as avenidas Lores Cordovil e Belmiro Vianês, que fica ali ao lado da Alameda do Samba, vão estar liberadas aí para tráfico de veículos. E lembrando que para este evento da festa de Pentecostes, vão ser esperados aí cerca de 80 mil fiéis. E claro, vai ter muita celebração e uma missa marcada para as cinco horas da tarde com o arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriano. E você de casa que quer participar, pode trazer um quilo de alimento não perecível para doações. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Gabi, pelas informações. E a Justiça Federal suspendeu o leilão do prédio histórico da Santa Casa da Misericórdia, que ficou marcado para acontecer no próximo dia 28. Segundo a decisão, o prédio foi declarado pelo Estado do Amazonas como utilidade pública para fins de desapropriação, e ainda não está no prazo para ser concretizado. O bem seria leiloado para saudar as dívidas da instituição. O prédio possui 11 mil metros quadrados e é constituído de diversos edifícios. O imóvel funcionou ali naquele local por mais de 100 anos. E hoje os navios da Marinha do Brasil atacaram no porto de Manaus e ficaram abertos à visitação. A programação faz parte da comemoração ao aniversário da Batalha Naval do Riachuelo, considerada pelos militares como uma das mais importantes da história. O Jean sempre quis conhecer de perto um navio da Marinha. Ele é admirador do trabalho dos militares. Se acontecer uma guerra por aqui, eu tenho certeza que a Marinha vai proteger a gente. O pai dele serviu à Marinha há alguns anos e ficou feliz em poder levar o filho para conhecer os navios. Ele gosta dessas coisas militares, então nós aproveitamos esse momento. Das 8 da manhã até as 4 da tarde deste sábado, três navios da Marinha ficaram atracados no porto de Manaus para visitação. Entre eles, o navio de assistência hospitalar, que presta serviços médicos, odontológicos e laboratoriais a moradores de comunidades ribeirinhas no Amazonas. Por dia, os militares realizam cerca de 300 atendimentos. No ano passado, eles atenderam cerca de 38 mil pessoas. Os navios de assistência hospitalar levam a toda a população ribeirinha, às localidades menos assistidas, com atenção básica de saúde. Esse trabalho é realizado pelos navios de assistência hospitalar. Além da visitação aos navios no porto da capital, este shopping na zona centro-sul de Manaus colocou em exposição maquetes de navios e acessórios militares usados em missões de sobrevivência. Essas ações fazem parte do aniversário da histórica Batalha Naval do Riachuelo, que comemora 154 anos. E a programação não para por aí. Amanhã, na Ponta Negra, vai ter a Parada Naval e uma aeronave estática da Marinha em exposição. Haverá um desfile naval onde também convidamos todos os familiares para que possam prestigiar esse desfile naval. Também em comemoração aos 154 anos da Batalha Naval do Riachuelo. E no próximo bloco, a estreia do Maninho Show, o mais novo programa das tardes de sábado da TV em Tempo. É daqui a pouquinho.